Eu tenho sonhos guardados no meu coração Promessas de um Deus que não mente e é fiel Nos desertos que andei aprendi a caminhar Fui fortalecido para conquistar Entre os gigantes me fizeste vencedor Guerreiro leal ao chamado do Pai Os meus olhos levantei para a terra enxergar Haveria impossíveis ao meu Deus Eu vou herdar o monte da minha promessa O melhor eu sei que ainda está por mim Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol em meu favor Entre os gigantes me fizeste o vencedor Guerreiro leal ao chamado do Pai Os meus olhos levantei para a terra enxergar Haveria impossíveis ao meu Deus Eu vou herdar o monte da minha promessa O melhor eu sei que ainda está por mim Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol em meu favor Deus vai parar o sol em meu favor Eu vou herdar o monte da minha promessa O melhor eu sei que ainda está por mim Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol em meu favor Eu sei que vou viver as promessas O Deus que é fiel jamais falhar O Deus que é fiel jamais falhará Por isso eu vou andar e confiar Eu sei que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Eu vou levar longe da minha promessa O melhor eu sei que ainda está por mim Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol Deus vai parar o sol Deus vai parar o sol Em meu favor